Olá, bom dia! Eu sou Nelson Bola, estou brincando de fazer novos vídeos sobre plantas, adorando esse momento, ganhando novos seguidores, sempre, mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com quem você gosta, mas antes, a parada é rodeio, vamos começar a falar sobre esse vídeo, esse, essa, hortelã, não sei dizer se é isso ou essa, olha, estou reclamando, algumas pessoas, eita, eu utilizei uma bacia, a bacia tinha quebrado, a esposa disse, ah, perdi uma bacia, ela vai, eu ganhei um espaço para brincar, ou seja, é uma forma de reciclar as coisas, o hortelã tem um pezinho, bem pequenininho, a bacia está cheia, o hortelã, o cheiro disso não existe, muito bom, cada dois, três dias eu faço o chá, outra, outra forma de reciclar, a ponta da cebola, você corta, corta uma cebola, a parte de cima é jogada fora, eu peço para cortar um pouquinho maiorzinho, olha o que acontece, a cebola nasce, vamos aproveitar as coisas, vamos aproveitar nosso tempo livre para brincar com as plantas, elas vão agradecer, e vão nos dar um presente sempre, muito obrigado, pessoal, segue no canal, e até a próxima, dá o like, dá o like, compartilha, e vamos continuar brincando, com as plantas, que elas são uma dádiva da natureza, são tudo de bom, tudo que você fizer por ela, ela retorna para você, valeu.